E vira, cara. É, vira, galera. Quebrou. E o cara vai fazer o quê? Não vai fazer nada não. Tá aguentando, tá aguentando, cara. Não leva muito tempo, não. Mas eu já tiro a cola. Levanta, levanta mais, levanta mais, senão é erro. Então, vamos lá. Quebrazão, quebrou. É, vem. É, vem. O tubo, tudo é, quebrou. O, tinta-tinta. Então, vamos lá. Vamos lá. lång o fora.